Rafael Veiga de cabeça, meteu um palma na direita, agora pra Dudu, um pra cá, dois palmas, palma Dudu. Vai pintar o goro, o Verdão quer ver? Dudu marcar por um, dois, três, aniversário, golou. Pra Rony de bicicleta, um golaço! Golaço, 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 golaço! Golaço! Go! E que golaço! Rony, Rony, Rony! Camisa 10, a dele é nosso! É do Verdão de bicicleta, o rei da bicicleta. Rony, numa bela jogada, Rafael Veiga, deu uma casquinha, soltou na direita, ataque pra Dudu. Marcado por três, foi na lateral da grande área, fez o cruzamento. Rony, Rony, dentro da grande área, de bicicleta, um baita, gol, um golaço do Verdão no Maracanã. É gol de placa, é gol de placa no Maracanã. Rony! Quando era um passado certo de bola rolando o primeiro tempo, um golaço! É do Verdão. Rony, Rony, olha, vou ficar de pé, hein? Rony, aplausos pra você, Rony! Aplausos pra você! Deu pra ver a barriga do locutor? Que coisa! Um belo gol, golaço no Verdão! Rony, olha o sorriso que você proporciona pra galera alfeverde! No Maracanã, em São Paulo, em todo o Brasil. Belo gol, Rony! O rei da bicicleta, marcando o seu oitavo gol no Campeonato Brasileiro! E o segundo de bike! Goleirão! Fábio! Chupe essa manga!